Boa noite, Deus abençoe a tua vida. Que tempo maravilhoso. Deus veio falar contigo hoje. Eu quero orar por você, mas quem vai falar com você é o Espírito Santo ao teu coração. Muitas palavras machuca, dói, mas o coração dói muitas vezes por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente fica sabendo, de repente, você até viu. Mas não coloque coisa ruim no seu coração. Falaram, não dê ouvido. E se por um acaso você deu ouvido, não põe no seu coração. Ainda que você pôs agora no seu coração e tá triste, abatido por uma palavra, talvez por uma fofoca, você nem sabe se isso é verdade. Pior que isso, você nem sabe se quem te trouxe isso é verdadeiro com você. Tenha bons olhos, olhe tudo isso e prefira não ouvir. Prefira tirar isso do coração. Os mexeriqueiros, os fofoqueiros, como diz a Bíblia, eles veem sangue em suas palavras. Não queira ouvir. Se não é pra edificar, não é bom pra você. Se não é verdade, não é bom pra você. Ainda que seja uma verdade, mas se não for pra bem, não queira ouvir. Tape os seus ouvidos para o mal e você vai encontrar a paz. Presta atenção, nós temos dois ouvidos e uma boca. Embora eu tenha dois ouvidos, eu não preciso ouvir tudo que o mundo fala. Eu posso sempre estar pronta pra ouvir a palavra de Deus, aquilo que é bom. E falar, menos ainda, porque eu só tenho uma boca. Então, eu quero falar um pouquinho menos, ouvir um pouquinho mais a Deus, então você vai encontrar a paz. Aquele que fala demais, ele peca demais e sempre está envolvido em contenda, em fofoca. Ainda que você fale, eu não faço essas coisas, mas fazem essas coisas com teu nome, com as suas palavras. Pois é, um dia a carniça, a fofoca está por aí, outro dia você é a carniça. Então, não põe no seu coração, não queira saber, não vai tirar satisfação, não vai falar nada. Agora que eu vou orar por você, isso vai sair do seu coração, isso vai sair da sua mente. E vire a página e recomece. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu prefiro ter a minha mente em ordem, meu coração e dormir em paz, do que ter razão e ficar frustrada, irritada e arrumar briga. Sim, eu prefiro a paz do que ter razão. Eu posso, desculpa o termo, fingir demência por um momento e não perder a minha paz. Mas já que o seu coração atribulou por uma palavra, eu quero orar pra que isso saia de você. Eu vou orar com toda a minha fé. Então, por favor, receba essa oração com um bom coração. Dá ouvido o que eu estou dizendo a esse conselho de Deus nesse dia, pra que você tenha uma noite ainda abençoada. Pra que você tenha paz, o sono dos justos. Porque nós temos que deitar e dormir em paz e em segurança. Porque é assim que a palavra diz lá nos salmos. Amém? Então, antes de orar por você, eu já quero que você deixe aqui o teu like. Isso, se você nunca recebeu essa oração, não é inscrito no canal aqui embaixo. A palavra é inscrever-se em vermelho. Tem um sininho, o símbolo de um sininho e a palavra todas. Clique e você vai receber todos os dias uma mensagem de Deus e uma oração. No final, compartilhe. Agora, se você puder, feche os teus olhos. Eu gostaria de orar por você. E eu tenho convicção que tudo isso vai embora. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda dor, todo sofrimento, toda mágoa, toda tristeza, toda angústia desse coração. Espírito Santo, vai lá agora. Entra na vida, no coração e repreende agora. Seja arrancado de ti todo sofrimento, toda dor, toda tribulação. Em nome de Jesus, todo o mal da sua vida. Eu ordeno agora dor e sofrimento, angústia e tristeza. Da mente, do coração, do corpo, aonde você estiver atuando. Eu ordeno, pego o que é seu e saia agora em nome de Jesus. Todo o resto do mal, em nome do Senhor Jesus. Xô! Pra nunca mais voltar. Seja livre agora. Eu abençoo a tua vida. Eu coloco as minhas duas mãos sobre você. Seja agora abençoado. Receba paz. Receba vida. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, tenha paz. E descanso pra tua alma. Amém? E agora, um segredinho da fé. Compartilhe com sete pessoas. Porque não só você vai dar a paz, como você vai tê-la. Pra que Deus venha colocar permanentemente em você essa paz. Deixe o teu dedinho aqui ser usado por Deus. Compartilhe agora com sete pessoas aqui embaixo. Compartilhar. Gostaria que você clicasse pelo WhatsApp com sete pessoas. E essa paz vai ser multiplicada sobre você. Então compartilhar com sete pessoas. E eu tenho convicção que essa paz vai ser multiplicada em tua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Guarde a tua vida. Tenha paz em nome de Jesus. Amém.